Música Olha estamos no supermercado Bom Preço, é a raiada de ofertas e as grandes festividades que está chegando de São João e o preço baixo aqui, promoção de 23 de maio a 8 de junho. Venha comigo, venha pra cá, venha ver os preços baixos que tem para você. Olha toda a linha de material de limpeza e higiene pessoal para a sua casa, você encontra aqui no supermercado Bom Preço. Olha a linha de produtos, ração, pet, você encontra aqui no supermercado Bom Preço, olha tudo com preço bom especial para você. Olha frutas e verduras é aqui no supermercado Bom Preço, você vai encontrar preço bom, olha só frutas novas e com preços promocionais. No supermercado Bom Preço está aqui preço bom, chega no São João aquele bolinho gostoso, nós temos aqui bolo, bolachas, você aproveita, venha comprar porque aqui é comprando e economizando. Olha está aqui no supermercado Bom Preço a grande promoção, veja só, arroz chinês por R$ 5,29 e o açúcar cristal está naquele preço R$ 3,89. Aproveite essas promoções, é o arraiá de ofertas. Olha no arraiá de ofertas aqui no supermercado Bom Preço, bebidas quentes você vai encontrar, olha só, decuba rum por R$ 8,99 na grande promoção. Olha aqui a vodka palove R$ 8,99, vem para cá, chega a fazer a tua festa. Olha aqui no frigorífico Bom Preço você vai encontrar preços de qualidade, todos os tipos de carnes você encontra aqui, venha para cá, é no supermercado Bom Preço. Olha cupim bovino por apenas R$ 26,49, nós temos linguiça mista friato R$ 14,69 e o peito de frango na promoção R$ 13,99. É aqui no supermercado Bom Preço, olha no arraiá de ofertas aqui no supermercado Bom Preço, venha comprar economizando as ofertas do dia 23 de maio a 8 de junho, vem para cá. O Sanjão está chegando e aqui é promoção todo dia. Música 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 Legenda Adriana Zanotto